Dando seguimento à nossa programação, convidamos a professora, doutora Gessiane Silveira Porto, vice-coordenadora da agência USP de Inovação, para apresentar a parceria Universidade Empresa. Diversas empresas no Brasil foram formadas por iniciativas de alunos USP, inclusive unicórnios como a Nine-Nine, iFood, Nubank e Dimpass. A agência USP de Inovação lidera várias iniciativas para facilitar a interação entre as empresas e a universidade, tais como DNA USP, Conexão USP, Bolsa Empreendedorismo, além de fortalecer suporte a grandes centros de inovação como o Supera e o Inova USP. Venha conhecer essas iniciativas e outros projetos que aproximam a universidade, das empresas e da sociedade. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Vocês já estão me vendo? Tudo certo, professora. Bom, eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa então começar a nossa apresentação, falar um pouquinho sobre as atividades da USP e as atividades relacionadas à parceria Empresa Universidade. A tela já carregou para todos? Sim, já carregou. Bem, a agência USP de Inovação é o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade de São Paulo, então nós somos o NIT da USP e esse nosso papel é justamente de fazer a conexão Empresa Universidade. Eu sou vice-coordenadora da agência e o coordenador é o professor Marcos Martins, que infelizmente hoje não pode estar aqui presente conosco, mas nós vamos então compartilhar esse momento para discutir a inovação e empreendedorismo. A agência, ou a USP, ela é formada por cinco áreas temáticas, então nós estamos organizados de acordo com as nossas atividades, que é a prospecção de tecnologia e a transferência de tecnologia, a propriedade intelectual, o empreendedorismo, a parte de comunicação e eventos e o Inova USP. Então o papel da USP é justamente identificar essas oportunidades junto às startups, junto aos nossos alunos, auxiliar esses alunos a fazer o desenvolvimento das suas empresas, auxiliá-los na proteção da propriedade intelectual e levá-los até o mercado por meio dos nossos ecossistemas de inovação. Em paralelo, nós temos um espaço voltado à inovação, que é o Inova USP, que inclusive nós vamos ter uma apresentação aqui no Saibis, na quarta-feira, discutindo esse ambiente de inovação, e realizamos uma série de eventos e de atividades. Então, para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor, nós falamos da atividade que geralmente é a mais conhecida, que é a parte de propriedade intelectual, geralmente quando a gente fala da parte de inovação, a gente associa muito isso a patentes, e esse é um trabalho que nós realizamos junto à nossa comunidade interna, e sempre que eu falar comunidade interna, são nossos professores, nossos alunos de graduação e pós-graduação, funcionários, pesquisadores em pós-doc, nossos professores sêniores, que inclusive nós temos aí um grupo atualmente de professores sêniores, que se tornaram empreendedores agora, nessa guinada de carreira. Então, a parte de propriedade intelectual, nós temos toda uma preocupação em entender as inovações que os nossos pesquisadores desenvolveram e dar a melhor segurança possível, dar a melhor proteção. Essa proteção está associada com o depósito de patentes, tanto no Brasil quanto no exterior, e o acompanhamento, uma vez que essa tecnologia é protegida ao longo de 20 anos, e nós temos que ser muito ágeis para que no início da vida útil da patente, que são os primeiros anos, nós possamos, então, licenciar para a comunidade externa, sejam empresas públicas ou empresas privadas. Há todo um trabalho de se fazer a análise de viabilidade, tanto a viabilidade legal quanto a viabilidade de mercado. Essa atividade hoje de viabilidade de mercado é uma função bastante nova que nós estamos implementando nesse momento, que é não só proteger a tecnologia, mas ver as melhores opções que nós temos em termos de transferência. Então, não adianta simplesmente fazermos números, indicadores, tanto que vocês podem ver que a USP, ela tem tido nos últimos tempos uma preocupação muito mais em ter qualidade do que tem volume de patentes. O que é o mais importante de se ter uma patente, que ela é uma invenção, é que essa patente vá para o público, por meio do processo de escalonamento, desenvolvimento, certificação e produção, no caso de um produto ou desenvolvimento de um serviço. Então, nesse momento, nós temos 1.300 patentes protegidas no Brasil, 190 no exterior, essas tecnologias protegidas no exterior, elas são avaliadas com muito cuidado, porque é importante que nós tenhamos aí um mercado que realmente seja um mercado importante para essa tecnologia. E já temos aí uma atividade bastante forte de parcerias, vocês podem observar com esses números, que nós temos aí um volume, está em torno de mais ou menos uns 30% hoje das nossas tecnologias, são realizadas em parcerias, principalmente nas áreas de mutação genética, preparações medicinais, cosméticos, ou seja, a área de saúde é uma área muito forte na parte de ciências da vida como um todo, não é só saúde. Biotecnologia, novos materiais, são áreas onde a USP desenvolve muita tecnologia. E vocês podem observar que nós temos aqui uma rede de parcerias, ou seja, parcerias com diferentes empresas, diferentes universidades, então nós vamos ter Orofino, Biolave, Pirelli, Embraer, então aqui nós vamos encontrar a Embraer, a Pirelli, Eletropaulo, SESC, CPFL, instituições de pesquisas como a Embrapa, a FAPESC, uma parceira de todos os momentos, não só da USP, mas de toda a área de pesquisa do estado de São Paulo, e essa é a nossa rede de parceiros com os quais nos últimos anos nós temos desenvolvido tecnologias. Então, além de nós criarmos a tecnologia, é muito importante que essa tecnologia chegue ao mercado, senão ela é conhecimento, ela não vira inovação. E para isso nós vamos, então, atuar na parte de transferência. Então, na área de transferência, nós criamos uma série de ações diferenciadas nos últimos tempos, então nós vamos ter o Conexão USP, que ele funciona tanto para o público interno, então um grupo de pesquisa, quer encontrar um outro grupo de pesquisa que está trabalhando numa área, ou que pode emprestar um equipamento, ele pode fazer essa consulta pelo site da USPIN, ou uma empresa que gostaria de fazer uma demanda, claro, sem entrar em informações sigilosas, nem em temas sensíveis. Então, nesse caso, a instituição vai preencher, vai dar algumas diretrizes gerais sobre quais são as informações que são necessárias a serem identificadas. Essa informação, por meio de um rastreamento, ela é encaminhada para uma série de pesquisadores que podem, então, vir a responder essas informações, e aí a gente faz uma ponte entre o ambiente externo e o ambiente interno. Nós temos ainda a vitrine tecnológica, todas as patentes que são protegidas, nós vamos desenvolver um flyer, que é um documento bastante comercial, um documento com uma linguagem do cotidiano, no sentido de explicar essa nova tecnologia que foi criada e protegida, e esses flyers são, então, enviados para potenciais interessados, empresas públicas e privadas de todos os portos, das startups, as grandes empresas, as multinacionais, e essas empresas, então, têm um primeiro informativo e, havendo o interesse, então, nós vamos mandar um material mais detalhado. Além disso, nós temos um programa de parcerias tecnológicas, nós já temos, inclusive, uma empresa que está dentro do espaço físico da USP, o programa de parcerias tecnológicas, ele está, ele foi desenhado para, não apenas desenvolver a tecnologia em parceria, mas ser um projeto de longo prazo, de pelo menos cinco anos, onde nós vamos, então, criar um convênio mais amplo, e à medida que nós estamos, então, desenvolvendo as atividades, a empresa, ela pode ir demandando os seus desafios, e nós vamos abrindo projetos específicos para solucionar cada um desses desafios. Mas aí vocês podem se perguntar, mas o que o programa de parceria tecnológica tem de diferente de um projeto de P&D convencional? A diferença é que a empresa, ela pode ter um espaço físico dentro da universidade, ela vai ter uma sala onde ela pode, naquele espaço, encontrar com pesquisadores, conversar com estudantes, promover rodadas de negócios, promover eventos, então, no caso, hoje, do Caixa Lab, ele está sediado na FEA, e como a Caixa, outras empresas são extremamente bem-vindas, nós estamos, inclusive, conversando com outras organizações, no sentido de que elas possam ter esse espaço dentro da universidade. inclusive, o Inova USP tem essa característica de receber empresas, né, que possam, então, estar, não a sua sede operacional, mas ter uma sede administrativa onde vai ser um ponto de contato entre os pesquisadores da empresa e os pesquisadores da universidade, para que essa, esse matching seja cada vez mais forte. Ainda na área de transferência de tecnologia, nós temos os licenciamentos das patentes, né, que é uma atividade mais tradicional em relação aos NITs, né, e aqui tem o exemplo, né, do Vonofflech, que é a nossa parceria entre a Biolab e o professor Humberto da Faculdade de Farmácia. Hoje, essa patente, ela é a nossa, o nosso licenciamento que tem o melhor desempenho mercadológico, né, no ano passado, nós fechamos com praticamente 4 milhões e 300 de royalties para a universidade, esse é um recurso extremamente importante, mais ainda do que o valor financeiro, ele é importante porque ele significa que uma tecnologia chegou ao mercado e hoje é uma solução na área de saúde para a comunidade, ou seja, as pessoas podem usufruir desse conhecimento que foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo. E, por fim, eu gostaria de, né, de falar um pouquinho sobre o levantamento de competências, que é um levantamento que nós estamos realizando com todos os 5 mil e poucos professores, sejam os professores efetivos, professores sêniors, mais os pesquisadores em pós-doc e os pesquisadores do programa PART, que aí já vão dar mais 2 mil pessoas entrando nesse levantamento. O levantamento de competências é uma verificação, uma identificação da capacidade de solução de problemas, ou seja, diferentemente do que a gente tem hoje num portal de CNPq, no Lattes, que é um portal extremamente importante, ou na base de informações da FAPES, que nos trazem as informações do que nós já realizamos, o levantamento de competências e ele olha para o futuro. Qual é a nossa caixa de ferramentas, do que nós podemos solucionar de problemas para a iniciativa privada ou para o governo, para a ONG, solução, mas qual é a nossa capacidade de desenvolvermos novos projetos? Eu vou passar aqui um videozinho, ele é bem curtinho, gente, então, espero que vocês podem apreciar. Qualquer problema com som, por favor, não se esqueça. tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, ensino, pesquisa, a parte de extensão, a parte de inovação. E aí nós vamos entrar agora na discussão sobre o empreendedorismo. Então, as atividades de empreendedorismo da USP, que inclusive tem recebido inúmeros prêmios, ela é bastante diversificada. A USP, ela é uma universidade bastante ímpar nesse sentido, uma vez que nós temos quatro incubadoras de base tecnológica. O CETEC, que é uma das incubadoras mais antigas, é a maior incubadora do Brasil, voltada para todas as áreas do conhecimento. A Exalcitec, uma incubadora voltada para o agronegócio. A Habits, voltada para negócios sociais e sustentáveis. E a Supera, voltada para tecnologia da vida. Sendo que, no caso da Supera, além da incubadora, nós temos um parque tecnológico. Então, a USP tem quatro incubadoras e um parque tecnológico. Além disso, nós atuamos em diversas frentes. Nós temos uma parceria que aconteceu com o SEBRAE e com a Proreitoria de Gradação, em Nova Grade, que foi um programa que foi buscar dentro da graduação, junto aos estudantes, aqueles que têm a vontade, o interesse de criar os seus próprios negócios. E surgiu desse movimento, já na graduação, independentemente se o aluno estava no segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, ele poderia participar do programa. Nós criamos, então, outros projetos de reforço ao empreendedorismo. Então, nós temos lá na ponta as incubadoras, para aqueles que já têm empresas que já vão formalizar, criar um CNPJ. E agora nós temos o programa, que é o edital Startup USP, onde nós selecionamos projetos que estão em fase de desenvolvimento, e esses projetos hoje estão pré-incubados em seis incubadoras. Além das nossas, né, da Apti, Supera, Exalcitec e Cetec, nós temos parceria com o Parcitec em São Carlos e com o Inova HC. Então, a ideia do Startup USP é justamente isso. Vamos pegar o pessoal que faz disciplinas, que faz treinamento, que aprende sobre empreendedorismo e inovação, vamos dar o passo seguinte, que é a pré-incubação. E de lá, esses estudantes, sejam de graduação ou de pós-graduação, eles vão, já estão nas incubadoras e eles seguem formalizando os seus negócios. Temos também uma atuação de fomento à internacionalização, que nós não podemos pensar apenas no mercado nacional. E nessa área de internacionalização, então, nós temos a Bolsa de Empreendedorismo, que esse ano, com todas as dificuldades, com todas as restrições, nós selecionamos 37 alunos para realizarem estágios em universidades ou em startups. É claro que esse estágio só vai acontecer em 2021, no segundo semestre, quando tudo estiver muito mais tranquilo e muito mais seguro. É muito importante a segurança dos nossos estudantes. E o Rede Empreende a Lending, que é um programa onde nós recebemos empreendedores do exterior para passar um período nos nossos ecossistemas de inovação. E nós enviamos os nossos empreendedores para vivenciar uma experiência no ecossistema europeu. Esse é um programa vinculado à comunidade europeia. Também vinculado à comunidade europeia, nós temos o programa Listo, de treinamento e qualificação e de boas práticas na área de cooperação empresa-universidade. O edital do Supera Parque, então, nesse momento, a USP, novamente, sendo bastante arrojada, ela está abrindo não só para startups, mas para médias e grandes empresas. Ela fez um piloto com seis lotes para receber unidades de P&D de médias e grandes empresas no Supera Parque. Esse edital está aberto, ainda tem mais ou menos, acho que a memória não me fala, uns dois meses. onde as empresas vão apresentar projetos e elas vão poder passar um período de 20 anos, renováveis por mais 20 anos, desenvolvendo tecnologia em parceria com as diferentes unidades de pesquisa da USP. Além disso, nós criamos também na área de empreendedorismo a marca DNA USP, que, na verdade, ele é um reconhecimento aos nossos estudantes, aos nossos pesquisadores que desenvolveram empresas e que passaram pelo processo de incubação ou que foram arrojados, criaram empresas e foram para o mercado. Então, essa marca DNA USP, ela pode ser utilizada tanto por pesquisadores que incubaram, quanto aqueles que já têm empresas que estão no mercado. A triagem é feita por meio da verificação, se foi um estudante, ou seja, pelo menos um dos sócios fundadores da empresa precisa ter sido um aluno USP. E aí ele vai fazer o cadastro, nós vamos fazer um processo, então, de curadoria, e a partir daí, essa empresa, ela vai figurar no Portal Solo, como uma empresa DNA USP, e o empreendedor vai poder utilizar a marca no seu material institucional, no seu site, nesses produtos ou serviços. Nessa área de empreendedorismo, como vocês podem perceber, nós temos aí vários programas, né? E ainda temos uma parceria que aconteceu com a IBM, no programa Hackatruck Makerspace, que permitiu, então, o desenvolvimento de projetos na área de internet das coisas, que aconteceu agora recentemente. Temos disciplinas, apoiamos disciplinas da Pró-Reitoria de Graduação. E, por fim, nós temos o programa MOVER, que é um programa vinculado ao CNPq e ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O MOVER, ele vai buscar apoiar tanto em termos de formação, de qualificação técnica, quanto financeiramente, e isso é um detalhe muito importante para empresas, para empresas não, para projetos que estão iniciando, o desenvolvimento do planejamento dessa futura empresa. O MOVER está se encerrando agora, no próximo mês, inclusive a entrega do relatório. Essa semana nós temos a cerimônia de encerramento, vamos dizer, festiva do MOVER aqui no Saibis. E nós, ao longo do processo, alguns projetos, eles são bem-sucedidos, outros, eles se encerram. Nós finalizamos com 12 projetos de empresa, sendo que desses 12 projetos, cinco projetos já estão pré-incubados. Então, é uma taxa de sucesso muito grande. Os demais projetos estão trabalhando, estão aprimorando o seu planejamento, para que eles possam, então, dar prosseguimento. Então, isso é uma atividade bastante interessante, que nós queremos fortalecer cada vez mais essa atividade empreendedora dos nossos alunos. Aqui, para que você possa, então, conhecer os nossos ecossistemas de inovação, eles estão espalhados no estado de São Paulo. Aqui uma maquete do Parque Tecnológico. Hoje, nós temos mais de 200 empresas em processo de incubação nesses cinco ecossistemas. E a gente fala um pouquinho mais das empresas DNA-USP, das empresas que estão em operação, nós sempre fazemos o acompanhamento daquelas que estão em operação, porque, infelizmente, existe uma taxa de mortalidade. Nós temos hoje mapeadas praticamente 1.800 empresas, das quais 576 passaram pelo processo de incubação. As demais foram direto ao mercado. Temos que lembrar que o processo de incubação ainda é um processo recente na história da Universidade de São Paulo, comparado com a trajetória da USP. Estas praticamente 1.800 empresas geraram, em termos de postos de trabalho, para o ano de referência de 2019, se nós totalizarmos os sócios, mais os funcionários contratados, CLT, contratados formalmente com carteira assinada, mais de 30 mil, praticamente 31 mil postos de trabalho. Isso é um orgulho muito grande para a USP, uma vez que é a nossa contrapartida em termos de desenvolvimento econômico. E essas empresas, referente, estamos fechando ainda os dados de faturamento de 2019, uma vez que esse ano foi bastante tumultuado, então muitas empresas pediram um pouco mais de tempo para responder. Essas 1.800 empresas contribuem para a economia nacional com mais de 60 bilhões em faturamento, sendo que nós temos dentro desse universo seis unicórnios, New Life, Jim Pes, iFood, a Log, a Nubank, a 99, e já temos quatro empresas negociadas em bolsas, a Balmer, a Cozum, a Duratex, a Tops, todas essas empresas são um motivo de muito orgulho, juntamente com aquelas que são de pequeno e médio porte e que são um universo muito diversificado de empreendimentos. Para que a gente possa entender um pouquinho mais desse espírito das empresas DNA USP, eu separei aqui um dos exemplos que eu fiz. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Valadares e junto com o Diogo Biade nós fundamos a Pluricel Biotec, uma empresa de biotecnologia 100% nacional. Desde 2013, a Pluricel trabalha no desenvolvimento de tecnologia para produzir células humanas em laboratório. Tanto eu quanto o Diogo fundamos a Pluricel em 2013, quando ainda estávamos no nosso programa de pós-graduação fazendo doutorado pela USP. Tanto eu quanto o Diogo também somos biólogos formados pela Universidade de São Paulo. Portanto, podemos dizer que temos o que é chamado de DNA USP. Ou seja, temos a oportunidade de aplicar o conhecimento que obtivemos aqui na Universidade em um projeto de inovação que pode potencialmente impactar a vida das pessoas fora da Universidade. Isso nos deixa muito orgulhoso e com desejo de prosseguir. Hoje, a Pluricel ela trabalha no desenvolvimento de terapia celular. O que é isso na prática? Na prática, nós pegamos células-tronco chamadas de células IPS e nós diferenciamos, isso é, transformamos essas células em células cardíacas para que nós possamos usar essas células no tratamento de doenças cardíacas. Na prática, produzimos células cardíacas em laboratório e queremos transformar isso num remédio que pode ser colocado dentro do coração das pessoas com problemas cardíacos. Isso é uma abordagem muito inovadora chamada na fronteira do conhecimento e temos o privilégio de poder fazer isso em conexão com a Universidade de São Paulo. A Pluricel tem muitas parcerias e muitas delas associadas à Universidade de São Paulo para podermos desenvolver esse produto inovador. Como empreendedores USP, nós temos o privilégio também de contar com muitas mentes brilhantes que ajudaram no nosso desenvolvimento e até hoje contribuem para a formação da Pluricel. Dentro da Pluricel nós chamamos pessoas que também estudam aqui na USP, não unicamente, mas que com a base de dados e de pessoas que tem aqui na Universidade de São Paulo, nós podemos também absorver essa oportunidade e dar condição de outras pessoas trabalharem nesse projeto. Nós estamos muito animados com a perspectiva de desenvolvimento e hoje atualmente a Pluricel está num processo de captação de investimento. Nós já conseguimos captar durante toda a nossa vida cerca de 2 milhões de dólares em investimento, sendo que 70% disso foi vindo da rede privada e 30% da rede pública. E agora nós estamos num processo de captação para conseguir levar a Pluricel para um próximo estágio. Estamos muito felizes, engajados e queremos impactar a sociedade fora da Universidade, levando o conhecimento que nos foi dado dentro da Universidade. Muito obrigado pela oportunidade de expor a Pluricel e um abraço. Se você tem algum interesse ou alguma dúvida, entre em contato conosco pelo nosso website. Um abraço. Até a próxima. Inclusive, a Pluricel vai ser uma das empresas que vai estar participando da feira de startup, então convido a todos a participar dessa feira, bem como visitar o canal do YouTube, que é um dos meios de comunicação utilizados pela agência, onde nós temos uma série de vídeos onde os empreendedores contam um pouquinho da sua trajetória, da sua iniciativa. Essa é, então, uma outra abordagem que nós estamos adotando atualmente na USPIN, no sentido de criar formas de comunicação que sejam mais leves, mais atuais, que elas possam ir mais longe e, principalmente, sensibilizar os jovens, tanto estudantes de pós-graduação quanto de graduação. Além, então, do canal do YouTube, nós vamos usar todas as outras mídias sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter, e vamos manter ainda os modelos de comunicação tradicionais, que são feiras, eventos, palestras, bem como um espaço em parceria com o Santander, que é um espaço físico que esse ano, infelizmente, ficou bastante prejudicado, que é o Arena Santander e o espaço de co-work, onde, geralmente, nós realizávamos uma série de eventos e participamos também da elaboração de hackathons, feiras de negócios, tanto em todos os campos da USP, e Semana Global de Empreendedorismo, a parte de Feira de Profissões e todos os demais eventos para os quais nós somos convidados e temos sempre um prazer muito grande em poder participar e compartilhar a nossa experiência e compartilhar informações sobre Inovação e Empreendedorismo. E, já finalizando, eu gostaria de falar um pouquinho de como nós temos organizado essas informações, nós estamos hoje com o Portal Solos, que está em uma versão beta, ele ainda está em construção e nós já optamos em deixar disponível para a visitação, além das empresas DNA USP, que nós falamos agora há pouco, que vocês conhecerem a Pluricel, e do levantamento de competências, nós temos uma série de outras informações onde nós vamos então indexar os dados sobre todas as disciplinas que são oferecidas nos diferentes campos, de diferentes níveis, desde disciplinas para aqueles alunos que querem ter uma ideia do que é empreender, até alunos que querem desenvolver o planejamento, fazer uma formatação do seu plano de negócio, fazer a prototipagem do seu produto, tanto no caso das empresas médias e grandes ou mesmo das startups que precisam utilizar laboratórios, acessar e compartilhar infraestrutura, nós vamos ter então uma parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, onde estão então listados todos os CEPIDs, laboratórios, os NAPs, as Embrapis, então todas as infraestruturas de pesquisas estão disponíveis na USP, além das iniciativas, tanto as iniciativas institucionais quanto as iniciativas dos nossos estudantes, então todo o universo de entidades estudantis, empresas juniores, espaços de co-working estão organizados de uma forma muito simples, de maneira que tanto a equipe interna quanto externa possam acessar as competências, então nós já apresentamos, e por fim as nossas patentes organizadas então por áreas temáticas onde os interessados podem saber as patentes que estão em vigor, aquelas que já estão em domínio público, ou seja, tecnologias que estão acessíveis a qualquer indivíduo que queira começar a sua atividade de desenvolvimento tecnológico. A ideia é com isso nós possamos então criar uma ponte, possamos tornar muito mais simples, entender todo esse universo de quase seis mil professores, de quase cem mil alunos, de centenas de laboratórios. E por fim, nós temos o braço mais, vamos dizer, mais tecnológico, que é o Inova USP, que hoje tem a unidade em São Paulo, já operacional, e com duas unidades em São Carlos e em Ribeirão Preto, que estão na fase de planejamento para a implementação, e agora esperamos que em 2021, com o retorno das atividades presenciais, os Inovas, tanto de São Carlos quanto de Ribeirão Preto, possam estar funcionando, eles são justamente uma porta de recebimento e de desenvolvimento de projetos em conjunto, sempre visando o quê? Visando a parceria e o desenvolvimento de tecnologia disruptiva. aqui tem, vocês podem, então, ficar com todos os nossos contatos, eu agradeço a oportunidade, parabenizo a organização do evento, mesmo com todas as restrições, estamos, então, conseguindo realizar mais uma edição do Saibis e fico disponível para perguntas, esclarecimento de dúvidas, se a programação do evento ainda nos permitir aí uns minutinhos. Então, obrigada a todos. Oi, professora, obrigada pela sua fala, sua explicação. Nós temos mais 15 minutinhos, se quiser prosseguir ou fazer outro comentário. Na verdade, eu deixei um espacinho, esclarecimento de dúvidas para a nossa audiência, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu queria realmente convidar a comunidade... Oi? Pode falar. Tinha uma pessoa que ia fazer uma pergunta? Por favor. se quiser digitar no chat ou abrir o microfone. Então, eu queria só renovar o convite para que toda a comunidade de pesquisadores, então, participe do levantamento de competências e que todas as startups possam se cadastrar no DNA USP, que as grandes empresas visitem, o portal. Olá, professora Giciane. Olá, Beatriz. aqui no Perguntas e Respostas, a gente tem um pedido, na verdade. Sim. A professora Lília, ela pediu para que você falasse um pouco mais sobre o programa Santander Startup USP. Ah, certo. Esse programa Santander Startup, ele começou esse ano. A ideia desse edital é que nós possamos, então, selecionar projetos de empreendimentos, esses projetos são compostos, então, por estudantes de graduação ou de pós-graduação. Os estudantes de graduação, eles têm uma, eles recebem uma bolsa, né, para apoiá-los nesse momento inicial de desenvolvimento do seu projeto. Já para o próximo ano vamos ter bolsa também, né, um apoio financeiro também para os alunos da pós-graduação. E nós, então, as melhores propostas passam por uma sabatina de avaliadores, de investidores e de gerentes de incubadoras e são selecionados para o processo de pré-incubação. Então, eles são, nesse momento, eles estão formalmente pré-incubados, né, na Supera, no CETEC, na Habits, no Exalcitec, no Innova HC, no Parcitec. No próximo ano nós esperamos, então, abrir um pouco mais esse projeto. Esse ano foram 33 empreendimentos que iniciaram o seu ciclo de pré-incubação, eles vão ficar seis meses pré-incubados e, ao final desse período, eles vão ser avaliados novamente e, havendo amadurecido o seu projeto de empresa, eles podem ser constituídos formalmente, eles podem se cadastrar na junta comercial, tirar o seu CNPJ e se tornar uma empresa residente nessas seis incubadoras. nesse período, nós vamos, então, dar todo o suporte necessário, não só os professores mentores, mas também os gerentes das incubadoras. A expectativa é que daqui a seis meses 33 novas empresas estejam entrando no mercado. Sensacional, professora. Aqui a gente tem mais duas perguntas. Primeiro, do Cláudio, ele quer saber se os dados que estão sendo levantados incluem dados de captação de recursos, empregos gerados, impostos arrecadados e outros, até como forma de demonstrar o impacto que geram na sociedade. Sim, nós estamos trabalhando com dois indicadores, empregos gerados, nós temos, tanto as informações são captadas por meio do formulário de cadastro do DNA USP, quanto também pelos informativos da RAIS e informações sobre o faturamento das empresas. A informação sobre os investimentos realizados, nós conseguimos levantar somente das empresas que estão nas incubadoras, então nós adotamos os indicadores que nós poderíamos utilizar para todo o conjunto das 1.800 empresas e com isso a nossa expectativa é dar um retorno para a sociedade em termos de informação e de contribuição por meio dessas empresas. Você falou que tinha mais uma pergunta? Isso, já abri aqui o microfone para poder perguntar. Ah, tem duas, na verdade, agora. A Andréia colocou duas perguntas. Ela perguntou se só a startup da USP pode se candidatar e eu acho que você tinha falado que sim, pelo menos um estudante. Sim, pelo menos para ser uma empresa DNA USP pelo menos um dos sócios necessita ter sido estudante de graduação ou de pós. E a segunda é a feira de startups que está acontecendo em paralelo. Vamos ter alguma devolutiva referente aos projetos? Ah, esse é para o staff. A gente já responde por escrito, tá bom, Andréia? tem mais uma que chegou agora. Poderia falar um pouco mais sobre os programas de intercâmbio de empreendedores? É do Robson. Ah, sim. No caso do programa de intercâmbio, nós temos aqui feito uma seleção, um projeto. Então, os alunos, eles precisam fazer uma apresentação da proposta do que eles pretendem desenvolver em termos de estágio no exterior e aí eles vão, serão selecionados por um comitê para realizar esse estágio na empresa ou no NIT que for selecionado. São dois critérios de seleção, o projeto em termos da consistência e o desempenho acadêmico do estudante. E aí ele, dando continuidade, perguntou sobre os requisitos. É feito o edital, mesmo que agora ele foi encerrado, nós sempre deixamos ele no site com a ficha de inscrição, o detalhamento do projeto, dos requisitos e de como esse projeto deve ser apresentado e a edição agora no próximo ano ela deve ser aberta mais ou menos entre abril e maio. então a ideia é indicar uma empresa ou um NIT onde ele possa fazer esse estágio e explicar qual é o desenvolvimento tecnológico que ele vai fazer. Inclusive, esse ano nós inovamos abrindo a possibilidade de fazer estágios também em entidades estudantis para trazer as boas práticas nessa atividade de fomento ao empreendedorismo. Sensacional de novo. Eu sou aluna e aí saber disso é muito bom. Vou aproveitar o gancho para fazer uma pergunta sobre o pessoal das ciências humanas. Perguntaram para mim no privado sobre como empreender sendo das ciências humanas o pessoal que é mais de soft skills e se tem bastante gente que participa desses certo. Nós temos bastante alunos que participam de ciências humanas ciências sociais tanto do edital de intercâmbio de empreendedorismo como também no caso do edital de startups USP nós tivemos alunos de áreas sociais aplicadas e o se você eu diria assim o primeiro passo se você gostaria de empreender seria fazer uma das disciplinas disciplinas introdutórias disciplinas que vão trabalhando a questão de cultura de plano de negócios de informações de mercado procurem disciplinas que são interunidades então nós temos por exemplo duas disciplinas PRGs que são disciplinas que congregam alunos de diferentes campos de diferentes unidades e temos as disciplinas que são vinculadas às entidades às unidades desculpa então essa listagem de disciplinas até para a gente poder dar uma luz os estudantes elas estão lá no portal solos hoje nós temos em torno de 130 matérias que os alunos podem escolher então tem bastante coisa e essas disciplinas elas foram separadas por temas e por níveis desde disciplinas introdutórias até disciplinas mais avançadas para quem já está assim quase quase abrindo a sua empresa acho que ficou respondido a professora Lilian ela só colocou aqui para enfatizar que os projetos da USPIN estão apresentados na feira de startups desse ano e que também os projetos da startup USP Santander de intercâmbio eles estão na plataforma do evento isso nós temos mais de 30 projetos dos alunos dos intercambistas eles estão compartilhando essa experiência inclusive muito legal para quem que participa ano que vem vocês já podem ter uma ideia do que o pessoal desenvolveu esse ano eu gostaria de renovar o convite para que todos possam participar do encerramento do Mover que é a nossa cerimônia então de fechamento desse ciclo de desenvolvimento desses projetos que inclusive já estão agora numa fase mais avançada que já estão nas incubadoras o pessoal começou como uma disciplina como um treinamento aí fez o Hackathon que fez de nova grade foi para o programa Mover e hoje já estão pré-incubados vocês estão sejam muito bem-vindos e nessa quarta-feira o pessoal do Mover apresenta para investidores mundo real ali hard os seus negócios vocês sabatinados por investidores obrigada professora pelas colocações pela sua contribuição no evento quero agradecer também a todos os panelistas que compartilharam hoje o seu tempo a sua disponibilidade em fazer parte desse evento e claro pelo excelente conteúdo apresentado durante esse dia bom gente assim concluímos o primeiro dia da Science Meets Business agradecendo a sua audiência pela sua companhia porque vocês são essenciais para o sucesso desse evento bom amanhã nós estaremos de volta a partir das nove da manhã um bom final de tarde para todos e até amanhã tchau tchau tchauzinho tchau